Felipe, chega aqui, chega aqui Galera, salve, 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 Felipe Felipe, peraí, segura o trio aí Segura o motor A gente quer fazer um aqui Eu tô muito feliz de te receber aqui Seja bem-vindo Que bom que a gente veio um dia antes Massa, a gente se encontrou na ponta Eu falei, Felipe, vai lá no trio pra gente cantar, velho Ele falou, tô pensando Na hora, na hora E aí, tem uma música, velho Que dia só de Felipe Elétrico não dá Tem que ter dois dias Eu vim um dia pra curtir com vocês Pra poder sentir essa vibe Pra amanhã lascar a porra também Isso, e a gente tá recebendo Você com o meu carinho aqui E tem uma música, velho Você quer cantar o quê? Tem uma música que, porra, tá merecendo fazer Junto com essa galera Mas você quer começar maneiro? Não, vamos começar logo lascando Lascando? Já chegando, pode dizer assim, assim que vão? Pô, vamos nessa Junto, bora Galera O Tom Indô, Indô É, a gente toca assim? Ah, então vai embora, mas a gente Eu mando a barra Eu mando a leva toda aqui em cima Senhoras e senhores Quem tá no axé É o olho da mão É o Espírito Eu mando a leitura É pra sempre o cheiro aí, após ele É, a gente toca A dor de a minha vida 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 Aquela banda nojitosa, quero ver Ver a mão Olha só onde o sol não apareceu Olha isso Rependi A dor de a minha vida Eu marei na Deus Fugiremos das vozes da cá de Noé Jogem meu amor O final do de sete Jogem a mão pra cê Jogem a mão pra cê Vai ficar na elva Do nosso amor Do nosso caminho Sozinho com você O reato me abraça Faz-me sorrir Me dorme com o teu corpo Ele dá A força pra viver Eu transformo a direção Meu amor Coração de sol É o fim de quê? Só que eu O que eu, os dois Carca de mão é Agora vem meu amor O final do que será que é isso Só que eu sei se tá feliz Por amor É o fim de aqui 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 Só se eu consigo É o fim de aqui Me abraça, me abraça, Deus pode me divertir Me encobre com a roupa unida A nossa gravidez Ele é um espaço distante Não há nada mais Que o céu azul pra gentil arraba o rei Sobre o rio Perú de uma nascar E toda a guerra Reduzirá a nada Nada mais Nada mais Fleschi Com dois botões antiatômicos Uh, 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 uh Esquijo meu amor O final acontecerá É chutar Um, dois, três Tiro pra ver É a guerra, é a guerra O nosso amor É a última zona É a guerra, é o fim Eu vou rolar Sozinho Com você Eu vou rolar O fogo bem alto É a guerra Me abraça Cristal de um estande É a guerra 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 Bate palma pra esse cara aqui ó Bate palma pro todo mundo Aê Certo Certo É a guerra É a guerra É a guerra